Vamos lá, eu quero dois jogadores do último evento, do Futebol Day, De Bruyne e Rodrigo, tá? Eu quero eles, Doninho, já estou deixando claro nesse exato momento. Vamos lá, de início não tem ninguém aqui que chame muita atenção, essa Hansen ela é boa, mas olha a nossa tática, não tem pontas. De qualquer forma, tem o Giuli aqui, deixa eu ver o Giuli, também não joga em nenhuma posição na nossa tática. Vou pegar, cara, não faço ideia, vou pegar o Giuli, deixa o Giuli aqui. Vamos lá, De Bruyne, não lembro se ele é meio campo central ou meio campo ofensivo. Eu sei que apareceu o Kaká e o Kaká sempre quando aparece ele responde bem no campo, ele é um bom jogador. De ataque a gente tem o Papai Cris, deixa o Cristiano Ronaldo aqui. E o parça dele vai ser o Benzema por enquanto, por enquanto o Benzema. 91, 91, 91, trio 91 ali até que é brabinho. De meio campo central a gente tem o Rodri de gelo, detalhe, Rodri de gelo. E agora tem o Bernardo Silva, 91 com dois playstyle plus, técnica ali é excelente. A Meiuca promete, né? Será que vai vir mais um 91? E isso, não é que veio mais um 91? Bom, mas eu vou ter que quebrar agora essa... A maldição, maldição não, né? Eu vou ter que quebrar esse ciclo do 91. Porque olha só, todo mundo 91, mas o Ramírez aqui é mais bola que esse Gerrard. Desculpa, Gerrard, são verdades. São verdades que precisam ser faladas. Beleza, o time ficou legal no meio campo, na minha opinião, hein? Dá pra melhorar? Acho que precisava de um meio campo central mais ofensivo que o Rodri, mas tá tudo bem. Agora temos o momento patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos ainda, você é obrigado a pular essa parte, beleza? Bom, temos um jogo aqui chamado Crash 2. É um jogo foguetinho. Eu tô aqui com 3,484. Vamos botar aqui uma quantia de mil. Vou em começar o jogo e funciona assim. Basicamente, eu tenho que parar, retirar antes do foguete explodir. Ele vai subindo, vai subindo. Claro que se eu deixar ele subir mais, melhor pra gente. Porque aqui, ó, vai multiplicando mais, beleza? Mas também você tem que ter muita consciência e muita responsabilidade. Ó, eu não tirei e acabei perdendo. Por isso que eu falo pra vocês, gente, muita responsabilidade. O foco aqui da plataforma é o entretenimento. Botei mais mil. Vamos ver se eu consigo dar uma recuperada. Eu queria um 2,50, 3,X e eu ia ficar bem feliz. Lembrando também que qualquer problema que você tiver na plataforma, eles têm aí suporte. 24 horas durante 7 dias na semana, beleza? Ó, passou de 2,5, foi bom. Cara, eu tô deixando, eu tô deixando. Caramba, mano. Tirei. Ele continuou. Eu termino com 5,684. Poderia ter deixado, mas é aquela coisa, né? Eu achei que era necessário sair aquela hora. Ele acabou explodindo agora em 6,12. Outra coisa legal da plataforma é que eles têm depósito e saque via Pix. Aí, tornando mais fácil e rápido pra todo mundo, eles aceitam depósito mínimo de 1 real. É uma dica boa pra quem quer conhecer mais a plataforma. Ainda falando sobre o Crash 2, tem uma rodada bônus que, se você ganhar nessa rodada bônus, o seu ganho é duplicado. Então, fica ligado nisso. E se você usar o cupom LUC ou entrar no link que tá na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais. Aqui da plataforma. Lembrando que isso é para novos usuários. Beleza? Seguimos. Primeiro zagueiro. Temos o Marquinhos, mas eu vou de Condé. O segundo zagueiro. Hum, mais ou menos, né? Não apareceu nenhuma cartinha do novo evento. E isso tá me deixando triste. Bem triste, Donniei. 76 aqui, esse maluco. E agora no gol, a gente fecha com simplesmente quem? Van Der Sar e tem o Van Steroy. Prefiro o Van Der Sar. Beleza. Temos boas peças, mas eu acho que dá para melhorar mais. Com o goleiro reserva, a gente nem precisa muito, né? Então, deixa o Lohris ali esquentando o banco. Lateral ou zagueiro. Opa! O prim... Uh! O senhoras e senhores, Carlos Alberto chegou. Por favor. Ele é muito monstro. Então, presta atenção aqui. Por favorzinho. Desticação alta no ataque, na defesa. Cinco de perna ruim. Joga na zaga, na ala, no lateral. E ainda tem o playstyle plus de antecipação. E incansável. O incansável, Carlos Alberto, vem para fazer nossa lateral direita. Cara, essa carta eu já testei. Ele é muito braba. Agora, temos aqui o Gozins novamente. Vai ter que ser ele, né? Porque minha lateral esquerda lá está pedindo help. Então, bota o homem lá para jogar. Cara, ainda não estou satisfeito com a zaga. Os dois zagueiros ali. Agora veio o meio campo. Temos aqui o Barelinha. E temos o Wirtz. Deixa eu ver se ele faz o meio campo central. Faz. Ele é um pouco mais ofensivo, né? Então, eu vou escolher ele. Que a gente pode, talvez, trocar aqui, ó. Fazer isso. Ou deixar o Roderick mais centralizado e botar o Ramirez no lugar do Wirtz. Vamos pensar ainda. Hum, o Palmer é bom. Essa cartinha dele é muito braba. Joga de ponta direita, joga de meio campo central também. Cara, essa cartinha do Palmer, ela é sensacional. E aí, eu posso fazer o seguinte, né? Posso botar de meio campo central, mas o entrosamento vai sofrer. Eu posso botar ele. Ele joga de atacante? Nem vi, né? Ponta. Ah, não. Meio campo central, meio campo ofensivo e ponta direita. Poderia botar aqui, mas aí o Kaká pegaria um banco. A gente vai mexer ainda nisso, tá? Deixa por enquanto assim. Félix de balinha e o atacante aqui. Vou pegar o de balinha. Cadê meu De Bruyne? E cadê o meu Rodrigo? Eles não estão aparecendo, hein? O Pamecano. Deixa eu ver o negócio. Cara, o Pamecano também é interessante. Eu poderia botar o Carlos Alberto na zaga. É de se pensar, tá? Então vamos pegar ele. Verão de novo. Uh, Dembélé, mano. Olha esse Dembélézinho. Eu lembro que quando ele saiu eu queria muito ele e custou aparecer. Cara, esse Dembélé é simplesmente um absurdo. 5 barra 5 de fintas e perna ruim. Joga de meio campo direito, ponta direita, ponta esquerda. E cara, os playstyle plus do homem. Técnica e veloz. Então a gente vai pegar o Dembélé. E aí o nosso Benzemaic vai perder a vaga. É um draft bem interessante, hein? E aí veio o zagueiro. Eu tava precisando. Veio até a lateral direita de novo. Mas vamos pegar aqui o Konaté. Com dois playstyle plus. Que vai fazer ali nossa defesa um pouco melhor. Vai ser interessante mais um zagueiro. De nível alto. Opa, gols. Não, gols. Nossa senhora. Não é o gols, é o Frankowski, né? E aí veio a Urps, 94, Sidroff. Mas o meio campo central é interessante. Mano, tudo bem que eu tenho o Pamecano que eu posso usar na lateral direita, né? Mas o Frankowski, ele tem dois playstyle plus. De meio campo central eu tô bem. Eu tô bem, eu tenho o Rodri. Pior que eu gosto do Sidroff. Ele é brabo. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar o Frankowski. O Carlos Alberto realmente vai ser o nosso zagueiro. E o Frankowski faz a lateral direita. Assim a gente dá um up legal no time. Bom, agora a Donniei vai tirar o pezinho dela. Porque ela é assim, né? Já tá acostumado. Ó, falei, tirou o pezinho. Finalzinho de draft, ela tira o pé. 77 aqui. Cara, foi um time interessante com peças interessantes. Faltaram alguns jogadores mais apelões. A classificação mais alta de um jogador foi 93. Geralmente a gente consegue um 95 aqui e outro ali. Mas dessa vez paramos 93. Mas é um meio campo bom. Um ataque legal, com cartas legais. Então a gente vai pro jogo. É o seguinte. Fiz algumas mudanças e priorizei o entrosamento, tá? Mas não quer dizer que Cristiano, Palmer, Ramírez e até o Frankowski não vão jogar. A ideia talvez é mudar já de início. Mas a gente vai entrar assim. Que a gente conseguiu o entrosamento máximo. Então o treinador agora nem importa muito, né? Tô dando uma olhadinha aqui, mas ó, a gente já tá no máximo. Deixa eu ver. Vou escolher o Taylor. Não, vou escolher esse aqui mesmo. E pra mim o grande destaque, não só pra mim, né? De classificação também, de overall, é o Carlos Alberto. É uma baita cartinha, como eu falei pra vocês. O cara tá com a Kerr, baita cartinha. Tem ali... Nossa, Carlos Alberto, mendigo. Cara, a zaga dele tá monstra. Ficou bola. Foi jogada. Ah, tocou mal, hein? Tô dembelê. Ai, ai, ai. Quase que a gente ficou com a bola ali, mano. Foi jogada do time. Você manda gols, hein? Usou Benzema. Perdeu, velho. Depois dessa vai perder a vaga do time também. Adeus. Ah, não. Desistiu. Tamo jogando aqui, trocando e tal. Que isso? Cara, e pior, né? Não contou... Ah, até de sacanagem, Doniê. Bom, vamos lá. Novamente o primeiro jogo, né? Lúcio, brabo. A ona ali também é braba. Poxa vida. Beleza. Homem-e-cana aqui é sacanagem, né? Ó, o Bernardo Silva foi levando. Ai, ai, ai. Mano do céu, que isso? Vai desistir também? Não é possível, mano. O que tá acontecendo, cara? Vamos ver. Que isso, mano? O que tá acontecendo hoje aqui com essa galera? O pessoal tá meio maluco. Ok, né? Não conseguimos jogar ainda. Ok. Tentativa número 3 de jogar isso aqui. Vamos lá. Zico, brabo, time bom também. O Bernardo Silva. Que isso, golaço. Rapaz do céu. O Bernardo Silva deixou um no chão ali que foi lindo, hein? Tá maluco, mano. O cara ficou lá no chão, estarrado. Bom, ele mexeu no time todo, né? Botou Puskas e outros jogadores aí. Sacazinho, quer botar bem, hein? Ai! Vamos lá. Olha o Rodri. Fezaça do Peter Sheik. Pulou estranho, né? Escanteio. A gente tem o CR7. Será que ele consegue? Nossa, foi muito forte. Bate. Ai, perdeu. Volta pra ele, perigosa. Será que ele vai mandar direto? Será que ele vai arriscar e vai mandar um chutaço? Vamos ver. É o Zico, né, mano? O Zico bate bem. Foi diretaço. O Andersar pegou. Tira daí. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Pensei que o Andersar ia se atrapalhar ali e ia tomar o gol. Boa, Cris. Descanteio. Cris. Pensei que ia dar, velho. O Palmer. Vou jogar. Ai, ai, ai. Cruzamento. Vai, 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 vai. Briga, briga. Vai. Ai, pegou no cantinho, filho. Cris recuperou. Acerrado. Boa, Cris. Boa bola. Boa. Ah, contra-ataque mortal, né, velho? Mortalzaço. Vamos ver se eles vão recuar. Boa bola. Boa. Uh. Golaço. O que foi isso? O que foi isso? Nosso amigo Lonzo Ball vai embora. O futebol. Cara, o Dembélé agora humilhou ele muito. Muito, muito, muito. Que coisa linda, hein, Dembélé. Olha lá, ó. Foi embora. Yashin no gol. Messinho, Totti, Puskas, Beckham, Aitana. Timas também. Ó, o Benzema. Nossa, travadaço ali. Opa, foi puxado ali, hein, mano? O outro lado, o time também pronto escalado. No gol, a lenda, Vanderson. Verdardo Silva começa com o Rodri pelo meio. E lá na frente... Olha isso. Que bola perigosa deu certo ainda, mano. Boa jogada do time. Acerrado. Voltou pra gente. Vem um lance. Desce. Olha, tem opção. Ai, ai, ai. Pensei que eu consegui chegar mais perto. Só na bola. O ataque era perigoso. Bola perigosíssima, mano do céu. Ele sai jogando de uma maneira estranha. Segunda vez. Cuidado. Vai tocar atrás. Boa. 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 Embele. Boa bola. Vamos. Ai, que milagre, mano. Vamos, Papai Cris. Entrou agora. Foi forte essa bola. Uh. Foi gol. Que isso? Mano, eu jurava que pegou na trave e tinha ido pra fora. Mas ela entrou, mano. CR7 no primeiro toque. Na bola. Já meteu o gol. Hum, vou tomar. Tomei. Lance seguinte. Lance seguinte a gente toma. Achou um passe ótimo. E o Puskas guardou. Kakazinho escapou. O cara tentou puxar ele. Ó o Cris. Ai, ai, ai. Vamos lá, Cris. De novo ele. Ele vai. Ele vai em todas, né, mano. Contra-ataque, hein. Uh, que bola. Boa, Vandersaar. Salvou. Ai, não. O juiz deu o pênalti do Rodri, cara. Ele deu o bote na bola. Mas aí depois a perna dele derrubou o jogador, mano. Esses pênaltis aí, vou te contar, hein. Vou te contar, hein, Dona Neizinha. Ah, mano. Poxa, velho. Dá um desânimo na hora. O primeiro bote foi na bola. Só que a perna dele ficou esticada. E aí o jogador continua jogado e caiu. Puxei pênalti, não. Puxei pênalti, não, hein. Passaram a perninha na gente, hein. E o jogo tá complicado, mano. Um jogo bem disputado. Dembélé. Cruzamento. Ai, tirou. Vai crescer. Quase, mano. Olha esse passo. Olha o espaço. Ai, ai. Errou. Três a um. Dembélé. Opa, opa. Opa. Foi falta, seu juiz. Cris. Foi jogado. O passe foi fraco do Cris. Nossa, que sorte, mano. Cruzamento. Vai, Cris. Defesaça. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Nossa, quase. Quase, quase. Quer dizer, foi longe do gol. A tentativa foi boa. Final de partida, infelizmente, saímos aqui no terceiro jogo. Quase chegamos na final. Quase que chegamos na final. Pegamos um adversário aqui brabo. Primeiro tempo foi equilibrado. Segundo tempo ele jogou mais. Vitória merecida. Deixa eu olhar aqui, ó. Ele teve dez sinerações. Eu tive seis. Posta de bola ficou empatadinha. É isso. Foi estranho hoje, porque vários adversários acabaram desistindo rapidinho. Mas, cara, por um pouquinho a gente não chega na final, hein. Ó, faltou pouco. Tamo junto. Até mais.